Oi, pessoal! Tudo bem? Olha o couro que temos hoje aqui! Quem gostou da noite do pijama? Oi, pessoal! Tudo bem? Mãe, você é minha! Olha só, quem gostou do dia da noite do pijama? Eu! Então nós vamos repetir! Agora a gente vai começar a arrumar as coisas pra noite do pijama. Comprar doce! E a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Comprar doce! Vamos comprar doce. E o neném mamar! E o neném mamar! É isso aí, o Gabriel já deitou aqui, ó. Meu Deus do céu! Vamos lá, a gente vai comprar doce, gente, pra fazer a noite do pijama. Corre atrás do Kata, indo embora sem a gente! Laura, volta! Gente, que desespero atrás do doce! Não, e deixa eu contar aqui, ó. Vai ter um plus nessa noite do pijama, hein? Vai ter o quê? É uma surpresa, um plus. O quê? Uma surpresa. Que surpresa! Vamos comprar o doce e vamos voltar que vai ter a surpresa. Vamos! Que surpresa! É verdade, é bem uma galinha, ó. E mais? O que você vai querer levar de docinho, meninas? Já estamos escolhendo a tia, gente. Ainda não sabemos o que é. Estão escolhendo? Tem dúvidas. Quatro, né? Doutinho. Tem cinco certinho. Aí a gente leva dessa daqui. E aí, meninas? Escolheram as suas guloseiras para a restagem? Sim. Vamos levar pra estalinho, então? O quê? É pra dormir, Laurinha. É pra dormir, Laurinha. A gente pode acordar de sombra. Não é uma boa ideia, não, hein? Eu acho que não é uma boa ideia. Ninguém vai gostar muito disso. E aí, Henrique? Vai participar da noite do pijama? Olha lá, olha só a canjura. Ó, agora vai ter a surpresa que nós vamos fazer. O João Pedro também vai participar, João? Olha a carinha dele. João Pedro, você também vai participar? Meu Deus! Você vai participar da noite do pijama? João Pedro. Meu Deus, João Pedro, o que é isso, garoto? Não é sorvete, gente. Ai, que delícia. Bom, gente, agora já estamos com os doces, salgados, comidas providenciadas. Agora nós vamos providenciar as brincadeiras, porque noite do pijama tem que ter brincadeira. Nossa, do nada, a Laura em cima de uma casa. Meu Deus, gente. Aleatória. Agora nós vamos providenciar as brincadeiras. Helena em cima da casa, do nada. Helena, não, não, não. Desce daí, guria. Se não você cai ainda com... Cai com telhado e tudo. Tchau lá. Ó, vai lá, vai, escorrega, Laura. A surpresa vai ser agora, ué. Nós estamos preparando. Vocês são ansiosos demais pela surpresa. Vai, Jéssica. Meninizinho, meninizinho, pincar. Vamos pincar, meu amor. Dá a mão. Olha onde você quer ir. Vamos. Gabriel tá me levando embora. Vamos lá pegar a surpresa, Gabriel, para os meninos? Para os meninos? Vamos pegar a surpresa para os meninos? Vamos. Olha lá, vamos mostrar o que que é a surpresa. O que que é a surpresa? O que que é a surpresa? Aqui, ó. Vamos montar a mensagem. Uhul! Uhul! Todo mundo fecha o olho. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Aí, parada. Parada e fecha o olho. Minha filha, por causa que a gente tá brincando. Um, dois, três, e já. A surpresa. Uhul! Olha só! Nós trouxemos o inflável da LOL, gente. Demora umas cinco horas para montar, gente. Tudo bem? Minha filha, durou 30 segundos. Não vai nem querer. Amanhã. Amanhã vai ter água. Amanhã a gente põe água. Hoje é noite do pijama. Não dá. É verdade. A gente vai ficar gripado, né? É. Então. Vai lá. Vamos arrumar aqui. Vamos arrumar. Vamos virar ele aqui. Não. Pra lá. Frente pra lá. Vamos lá. Vai, João Pedro. Isso. Ajuda a tia. Isso. Ajuda. Ajuda. Os meninos. Os meninos ajudando, Gabriel. Olha lá. Quem gostou da surpresa da noite do pijama? Olha lá o João Pedro. Vai, João Pedro. João Pedro, assim não pode. Um, dois, três, e... Uhul! A Maria Clara já escorregou tanto. Olha lá o Henrique. Tão morrido já. De tanto escorregar já. Meu Deus do céu. Olha lá. Vai lá. Vai. Um, dois, três, e já. Uhul! Agora eu quero saber aqui, ó. Deixa eu falar aqui. E a noite do pijama? Vocês têm que arrumar o lugar pra vocês dormirem. Isso sim. Sério? Sério? Eu falei assim, que é noite do pijama, mas elas têm que arrumar as coisas pra dormir, né? Aí diz que já tá tudo arrumado. Eu falei... Você não arrumou, não? Não. Elas tão vibrando dizendo que você arrumou, Cláudia. Não, eu não tô entendendo. E a gente vai ter que ir lá arrumar, Júlia. Eu não entendi. Eu acho que vai ter que trazer outro colchão, mas tem que tirar esse e... Meio de casal. Meu Deus do céu. Muito bem, gente. Vai, bora. Vamos tirar esse. Vamos trabalhar. Traz esse pra cá, ó. Traz esse pra cá. Vai. Nossa senhora. Bora buscar o da sala, vai. Quero ver. Vocês querem noite do pijama, então organizem, né? Porque daí também é muito fácil querer. E a gente tem que organizar, vai. A gente tem que brincar de cobra-sombra. Vai, vai ter cobra-cega. Vai. Vamos lá, Laura. Vem. Vai, isso aí. Meu Deus, gente. Vocês deixaram a Laura sozinha. Vamos lá, Laura. Não, não. Agora é pra ele. Bora. Vai lá. Jéssica agarrada na comida de novo. Olha os petiscos ali, ó. Vai, os petiscos. Olha a mesa. Olha lá, vamos organizar a mesa dos petiscos. Vamos, gente. Cada um com o refrinho. Vai lá. Cadê a Helena? Oi. Oi, sua linda. Vem arrumar os petiscos aqui, ó. Olha lá, que delícia. Presta atenção, olha só. Os doces ficam separados. O self-service. Pode ser. O que é só essa? Ah, dois. Cinco? Sim. Mas a gente põe os doces bem. Certinho, Grazi. E esse é o primeiro. Perfeito. A gente vai pôr o que é super noite do pijama. Vocês vão abrir todas as pinhas aí, não? Como é que é? É, eu acho que a gente pode pôr os doces. Abre todos. Deixa eu falar aqui, ó. Vamos organizar, vamos organizar. Cadê a caixa de chocolate? Pode ser, eu concordo. Todo mundo. Eu que uso os doces. Vamos organizar. É um cheirinho e o outro é cobertinha. Vamos colocar a ordem na bagunça, gente. Pois é. Eu quero saber no terminal. Gente. Já são bens da mão. Gente, cada um faz sua parte. Vai ser o seguinte. Isso. Isso mesmo. Quem tá com fome? Levanta a mão. A Jéssica. A Jéssica tava com o saco de comida ali o tempo. Então vamos comer salgados. Vamos beber um pouquinho. E depois a gente vai brincar de... Vamos abrir os salgados, então, e pôr na coisa, tudo misturadinho? Vamos. Todo mundo come tudo ou não? Não. Ah, então não vamos misturar. Então não vamos misturar. Então deixa só os doces aqui dentro. É que a Laura não come todos. Deixa só os doces aqui dentro. Eu como só. Mas dá pra diferenciar todos os tempos. Vai. Isso. Então vai. Mas dá pra diferenciar. Então organiza como vocês quiserem. Eu não tinha pedido de vocês. Deixa a Helena entrar. Helena quer ver, gente. Não, coloca tudo, hein. Deixa a Helena. Ai, de fileira. Eu vou filmar, eu vou filmar. Porque essa caiu. Tá até amassado. Olha aqui, ó. Ela tomou um tombo de dentro do carro. Não, Maria Clara, essa é minha. Essa é minha, Maria Clara. Você abre a sua. Vai, vai abrir. Vai dar certo. Vai, Jéssica. Vai. Se eu conseguir... Vai. Um, dois, três. E... Vai. Vai. Aê. A Laura escondiu atrás da Maria Clara. Eu sou top, gente. Essa festa do pijama tá mais elaborada, hein, gente. Não tinha comidas. Nunca tinha tomado refri de laranja. Vai, Laura, prova. Eu não gosto muito de gás. Mas eu tô bebendo um pouco. Vai, deixa eu ver. Você não gosta muito de quê? De laranja? Gás. Deixa eu ver, Laura. Agora a Laura vai provar, então, o chuchu. E vai fazer a mesma cara de alegria. Qual vai ser a primeira brincadeira? Cobra cega. Eu vou ser a cobra. A Jéssica vai ser a cobra e a Laura vai ser a cega. Eu também vou ser a cega. Não, gente. A cobra é cega. A Laura... Vai, gente. Vai, vai lá. Dois, três, quatro, cinco. Vai, vai, vai. Vai, vai. A cobra pode ser a cega. Ai, cobra. Cega. Ceguei. Não, eu não falo. Eu não falo, eu não falo. Eu não falo. Cobra. Cega. Cega. Eu tô com o olho fechado, gente. Cobra. Eu fui pra frente e assim que eu vi um monte de voz do colchão aí. Eu... Tchou. Tchou. Vai, vai. Vai, vai. Maria, dá pra colocar um pouco baixo. Por favor, fecha o olho. Vai, pegou a Maria. Agora a próxima cobra é a Maria. E aí a cega continua sendo a Laura. Ela gosta de ver, galera. Vai. Deixou um pouquinho aberto. É, tá quente. Nossa senhora, Laura. Vai deixar. Vai lá, Maria. Você, Laura. Gira cinco vezes, Maria. É melhor girar ali do que aqui. Junta mais o colchão, senão vai ficar rico. Vai, gira, Maria. Um, dois, três e já. Gira. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais uma. Henrique tem que ser de pé e não pode cair. Amor, agora. Andando igual uma pingouca. Você é uma cobra, não é minha? Você é uma cobra, não é minha? Não, não. Cobre. Serena. A Laura quase pegou. A Laura vai passar sua amenda. Parou? Eu tô tendo fechada. Ah tá, vamos. Vai. Ai. Peguei. 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 Quem vai ser a cega, vai ser a cobra. A Maria Clara parece uma cobra. Essa é uma pinha para cada um. Uma pinha pequenininha. Vamos começar. Vai lá. Deixa o menino rodar. Vai. Roda. Um. Roda. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vai. Tem um degrau aí. Cobra. Ai, eu tô... Mais velha, nossa Jéssica. Não. Jéssica, você tinha que ver a sua cara se encolhendo no cantinho. Vai, põe. Vai. Onde é que eu tô? Cobra. Sai. Ai, meu Deus. Volta, Jéssica. Eu tô louca. Ai. Eu tô louca. Mas as minhas camadas estão dançando balanço. Eu vou... Eu vou ficar aqui. Tá de plateia. Eu tô louca. 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 Vai, vai. Vai, Helena. Não pode sair, Jéssica. Tudo bem? Vai, Helena. Vai, Helena. Vai, Helena. Vai, Helena. A pegada de mim. Então, a loka vai pegar o Henrique. A loka vai pegar o Henrique. 4, 5. Vai lá. Foge. Nossa, lá. Cai no buraco. Vai cair no buraco. Mais um. A Helena te pegou porque caiu no buraco. Vai. Nossa. Cobra. Chega. Cobra. Cobra, cega! Nossa, parece um monte de pipoca pulando. Vai pra lá, gente. Pra lá, pra lá. Não pode ir pra cá. Cobra, cega! Peguei o outro. Não, a Maria tá fora dessa. Cobra, cega! Cobra, cega! Cobra, cega! Não, não, gente. Cuidado, hein? Tem o mesmo que tem a parede. Não, não, peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei! Eu não fui pega até agora. Vai! Próxima brincadeira. Vai ser esconde... E a Jéssica comendo! Gente, olha, a gente vai esconder essa pulseirinha aqui, ó. De uvinha maravilhosa. O Henrique já vai fazer o tutorial. Tem que aplicar detalhes, né? Foi a gente que fez. Exatamente. Ficou linda. Então vai, bora. Dez, vinte, vinte e vinte e vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze... Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e vinte. Eu. Vinte e vinte e vinte. Vai esconder. Todo mundo sai do quarto. Tchau, gente! Vou sentir saudade. Eu vou esconder em lugar Eu já tenho um refígio Eu não vou esconder no alto Lembrando, não pode dentro de nada Levanta aquela caixa Não vai Pode vir Pode vir A Laura errou de quarto Vai Meu Deus, Laura Ah, não, às vezes foi pra enganar a gente, né? Gente, sabe É só alguma coisa? Será que tá meio desagadinho? Não, é com certeza, gente Eu venho aqui de boa Enquanto os outros estão ali sofrendo Henrique, sua sensação de paz Com a cama arrumada? Pois é, foi um segundo Não tem gente Nada? Então vamos dar pista, né, Jéssica? É, vai Todo mundo tá frio, exceto Maria Clara Nossa, pronto Pronto, acabou Não, gente A roupa A roupa Não, dentro Não tá dentro de lugar nenhum Não pode esconder dentro de nada Mas pode esconder embaixo, né? Uhum Uhum Agora em cima da caixa Eu tô tão Avó Não vejo esse vídeo Meu Deus É a caixa Uhum Vai, Helena Esconde Vai lá Boa Agora Todo mundo pra fora Tchau Vai, Helena Vamos esconder Vai, Laura Fora Vai, vamos esconder, Helena Podem vir Foi rapidão, gente Não pode Ter nada Dentro das coisas, tá? Não foi escondido nada dentro Aqui não pode, Maria Clara Não alcança? É Alcança Alcança? Alcança Então se ela falar É porque não tá aqui, gente Rassassina É Bonita Como é que eu Rassassina Peguei o O meu Vai Procura, gente Procura Não pode falar ainda não Não pode falar Ainda não Ai, gente Tem que decorar Meu Deus Tem que decorar Tipo assim Quando a gente olhar Uma vez Tem que decorar Aí tu pode Porque a gente Vê que tá mexida A gente pode ver Se ela escondeu É Fica mais fácil Mas o problema É que a gente Eu não decoro Então Meu Deus Do nada, Laura E aí? Cansaram já? Nossa, Jéssica Vai falando Quem tá frio Vai Vamos lá Vai? Alguém tá quente? Helena, você fala Quem tá mais quente? A Jéssica E agora? Tô mais morna? Mais fria? Calma Vai procurando Pouco A gente fala Vai Todo mundo tá frio Todo mundo tá frio Tá médio Tá médio Tá mais quente, Henrique Nossa, tá fervendo, Henrique Henrique, tá fazendo A guerra A guerra As crianças Gente, aqui não tem Ninguém competitivo, não Vai lá Esconde E pode mexer no colchão? Pode, ué Só não pode ir dentro dos lugares Vai A Jéssica Vai lá Pois é Vai lá Tem mais doce? Tem Vem Vai, vai, vai Vai que o Henrique vai esconder Vai, vai, vai Vai, vai Vai, Henrique Aonde você vai esconder? Aonde você vai esconder? Eu não sei Eu vou te colocar aqui, ó Põe no pé Embaixo do lindulador Vai, vai, vai Prontinho Valeu Pronto, pessoal Pode vir Pode ver Pode ver Pode ver Vai Tem um minuto Aí depois a gente dá dicas Nossa, a Jéssica agora arrasou, hein, Jéssica Caraca Meu Deus do céu, gente A Jéssica tá levantando tudo Meu Deus, Laura Ai, eu quero levantar Eu já levantei Já viu aí, filhão Meu Deus Salvei a Laura De um minuto Olha lá Vamos dar dica Henrique A mais perto Tá a Jéssica A Jéssica A Jéssica A Jéssica tá mais quente, hein Ainda 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 mais quente Licença, Laura Eu acho que esfriou Nossa, não, tá frio Eu acho que esfriou É, tá frio, tá frio, tá frio Tá frio Nossa, tá frio Ele, ela tá quente A Jéssica tá quente Jéssica tá mais quente Jéssica tá mais quente Está perdendo Laura, Laura, Laura Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, tá pegando fogo, Laura Eu achei Eu achei Eu que levou O ventilador Eu que levou o ventilador Ela tava olhando por cima Não, não Eu 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 Foi eu, Laura Eu vou sair puxando a minha mão Acho que eu vou buenizar A Laura Porque eu já escondi Isso mesmo E eu só posso comer A temperatura Laura, como é que é? Eu vou esconder no lugar que só eu morro Laura, Laura Põe aqui Eu vou abrir a porta, a porta vai ficar por lá Vem, põe aqui na chave Não, não vai olhar não, vai Aí abre a porta, vai Pronto A Maria Clara sempre é a outra Nossa senhora, foi atingida Tô me tirando, tá me tirando Maria Clara Vai Vai meditar, Laura Jéssica, Dereck Feliz ano novo Dereck Vai, vai ter Olha a Laura, olha a Lady Laura Vai me agredir, falta Vai Vai começando a dar dica Não, ainda não, ainda não Ainda não pode dar dica Não deu um minuto ainda Todo mundo tá perto Todo mundo tá com isso É, porque não é pra dar dica ainda Vai, tá dando quase um minuto Eu só posso dizer que o Henrique já passou raspando Ele já passou Já passou Já passou, quase pegou no negócio E não é Laura Não, eu achei que já passei O pão vai ficar por aqui Não tá aqui não, deixa eu ir pro outro Não, fala uma dica Não tá aqui também não Não, não pode falar assim Vai, tá todo mundo frio Todo mundo E agora E agora Vai procurando Tá todo mundo frio Todo mundo frio A Helena tá pelando Eu passei por aqui A Helena tá quente Nossa, a Jéssica tá A Helena tá pelando A Helena tá pelando Nossa, a Helena tá pelando fogo Nossa, a Laura tá bem louca Nossa senhora, gente A Jéssica tá pegando fogo, a Jéssica Eu vi Não, a Jéssica Não Gente, vocês estão muito lendo Abre essa porta Com o enchei Abre No chão No chão tem um saco ali Aqui, Maria Clara No chão Na janela Então esconde lá Vai Você consegue? Aí Fui Chama eles Vem, pessoal Não, peraí Deixa eu mais aqui Não, não Vamos pisotear na Maria Clara Ali, gente Cuidado Gente, eu não sei Começa a perder, né A A Tendo a roupa da Maria Clara Não pode Pode dar licença Pode dar licença E aí E aí, Jéssica E aí, Laura Nossa Deus Vai Ó, quando tiver perto de um minuto Eu aviso Abaixo dos coxões Não tá Só pode Não, aqui não Aqui não tá Não, aqui é o meu perretone Você dá uma dica pra gente Gente Eu vou Eu vou Você tá onde vocês já Procuraram Porque aí ninguém me expulsa Ó, vamos dar dica, Maria Clara? Ah, eu vou botar todo mundo frio Nossa Não, mas quem tá mais assim, Chase? Ninguém Ninguém Ninguém, tá todo mundo frio Ninguém, tá todo mundo frio E agora? Não Todo mundo, é Quem tá morrendo? Vocês duas Opa Eita Nossa, vai Derrubaram Meu Deus, gente Derrubaram Meu Deus Meu Deus, gente Tá todo mundo frio aí Tá todo mundo frio aí Nossa, gente Vocês jogaram Meu Deus Meu Deus Nossa, gente Ei, Laura Vai Nossa, o Henrique tá mais quente Eu? Agora você já Agora tá todo mundo frio Ah, nossa O Henrique botou a mão ali Vai, outra coisa E aí, gente Todos prontos? Tem que escovar os dentes Sim É, termina de comer os doces Aí vocês vão escovar os dentes Travesseiros Travesseiros Ah, tá aqui Vai Eu quero pro Que a Maria Não Maria, agora Não, ela vai deitar ali com as meninas Pode forrar Não Porque se eu for aqui apertada Eu vou pra aquela A Laura E a Laura aperta mesmo A Laura entrou, né? Tadinha Então, gente Aqui, ó Terminar de comer Ter os doces E vão escovar os Dentes Isso mesmo E quem gostou da festa do pijama? Eu Qual Ah, hoje Não vai dar mais, não Amanhã Amanhã vai ser a festa do dia Amanhã Não é a festa do pijama É a festa da roupa Então, ó Dá tchau aqui, ó Tchau, pessoal Tchau, pessoal Mas o pijama também é roupa Foi muito bom compartilhar A festa do dia É isso aí Foi muito bom A gente vai escolher os dentes Os dentes Bom, pessoal Então, o vídeo de hoje Foi esse E aí Quem quer mais episódios Da noite do pijama? Nessa festa do pijama Eu vou cair de maduro Lembra outra? A Maria Clara caiu É, não vale Bom, pessoal Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Segue a gente nas nossas redes sociais E Super beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau